TAREFAS Os Espíritos puros desempenham missões gloriosas. Contudo, embora as imperfeições que ainda nos assinalam, todos temos função pessoal e intransferível nas engrenagens do mundo. Não te afirmes a margem, nem te dês por inútil. Não alegues impedimento, nem desertes da atividade que a vida te reservou. Repara as lições que vertem silenciosas do livro da natureza. Se os vermes parassem de trabalhar por se reconhecerem insignificantes, o solo ressecar-se-ia, um fecundo, incapaz de solucionar os problemas humanos. Se as sementes invejassem a posição das árvores maduras e generosas que lhes presidem a espécie, desistindo, por isso, do esforço obscuro na germinação e no crescimento, em pouco tempo, a esterilidade anularia os recursos da terra. Se as papoulas deixassem de produzir, revoltadas contra aqueles que lhes deturpam a essência nos mercados de ópio, deixariam de aliviar as dores do enfermo desesperado. Se as fontes singelas fugissem de sustentar os grandes rios e as grandes represas, a pretexto de se notarem humildes ante as grossas correntes que lhes formam a imensidade, o homem não contaria com esse ou aquele maior cabedal de força. Honremos o posto de ação em que fomos localizados. Diante da lei, não há serviço aviltante. As mãos que assinam decretos não vivem sem aquelas outras que preparam a mesa. Os braços que conduzem arados são apoios daqueles outros que movem as máquinas poderosas. Suor na indústria é sustento de todos. Aceio na rua é proteção à comunidade. Não vale amontoar rótulos passageiros, nem se atabalhoar com muitos compromissos ao mesmo tempo. Importa, acima de tudo, fazer bem o que se deve fazer. Emano, por Francisco Cândido Xavier, Justiça Divina Emano, por Francisco Cândido Xavier, Justiça Divina